A Capela do Espírito Santo, em Paredes de Cora, acolheu mais uma iniciativa no âmbito do projeto Senta História. Uma visita guiada que permita ao público melhor conhecer e interpretar este espaço e um concerto foram os pontos altos da noite. Este é um projeto de vivência de património, através da música, por isso vamos ter um concerto na Igreja do Espírito Santo, que é um ícone aqui no Conselho de Paredes de Cora, antecedido de uma visita guiada, como sempre acontece, no Senta História. Digamos, temos um foco na música, mas temos outro foco também no património e é isso que vai acontecer na primeira parte do espetáculo. Estamos muito satisfeitos em termos de público, porque a audiência tem sido, como vê, a melhor, sempre com espaços esgotados, o que é notório num programa que tem exclusivamente música erudita, música clássica, música antiga, onde tem bandas filarmónicas, cores, música de câmara. Portanto, é realmente um sucesso, quer em termos de público, quer em termos de repercussão, em termos de mídia, porque realmente o programa neste momento está a ter uma repercussão muito grande já a nível nacional e internacional. Um espaço com especial simbolismo para o Presidente da Câmara Municipal, que referiu ainda a importância deste projeto por se realizar em todos os concelhos do Alto Minho. Estas iniciativas são interessantíssimas, a minha tese de mestrado foi sobre o culto do Espírito Santo e aliar a música à história é uma forma de trazer as pessoas para a Capela do Espírito Santo, para saberem da sua história e, obviamente, se depois o fizermos com música, com uma série de concertos, naturalmente conseguimos unir duas artes, a arte do saber da história com a arte da música. O projeto Senta História desenvolve-se até julho deste ano.